Jorge Modesto e Juliano Moreno, Decantar por Coração Travei um verso, coração, pra decantar despacinho Pois já ando com a luma boca, de tanto prender-te o grito Faço questão de uma trança, ou um atado diferente Pra que sigas o romanceando, e manso pulsando em frente Doce morena, flor no cabelo Vestido largo e alpargada Pra te dizer uns miminhos, bombeando a lua de prata Em migalhas, por favor Por ora estás em pedaço, e o culpado é o desaúr Que exagerou no vascaço, tanto assim pintando imagens Buscando o que tem por ver, mas não sou enganador Apenas quero o teu medo Mas não sou enganador Apenas quero o teu medo Na sombra de uma ramada Que cenário pra um abraço Destes que a gente sente Apurar-se o teu compasso Mostrador de ponteirinha Não poderia faltar Que um liso de canha branca Ajuda o tempo a tranquear Uma guitarra Charlando Vibrando Bem de pertinho Pra te mostrar que na vida Ninguém termina sozinho Não te assusta coração Não te assusta coração Tendigo sem te dubiar Escuta a voz da razão Que tudo volta ao lugar Na religião Da religião Novo amor Não te declaras arder Pois se perdestes o olhar Por certo não era o teu Pois se perdestes o olhar Por certo não era o teu Obrigado Muito obrigado Obrigado.